Patrão, se eu não lhe atraso, espere aí meu amigo, que eu vou lhe contar um caso assucedido comigo. Eu tive necessidade de ir em ter a cidade para comprar umas besteiras, açúcar, café, uns balaio e um resto de pricoi, porque pobre não faz feira. Quando eu fui, fui de jumento, quando eu voltei, fui de apés, foi o maior sofrimento só de légua que tinha um 10. Da cidade lá para casa, o sol quente, feito brasa e o vento sem dar um açote, eu naquela travessia compreendi logo que ia chegar na boca da noite. Quando eu parei para descansar na sombra do Engazeira, eu vi um carro despencando lá no tupete da ladeira, aí eu pensei com meus botão. Eu acho que eu vou dar com a mão e se o dono for amiguinho, ele pode me levar e assim eu vou encurtar a metade do caminho. Era um carro de alto preço, por arte de satanás, desses que não se sabe de onde que é a frente ou atrás. Aí eu disse para o chofé, patrão, se o senhor puder fazer a mim um favor, me levar até meu rancho, eu ficava muito ancho em ter pagado o senhor. Ele disse, não posso. Desse jeito mesmo assim, me disse, você leva muitos troços e a estrada está ruim, ainda tem outro gancho, não vou passar no seu rancho, porque vou com minha mulher. Vá mesmo amassando o barro, afinal eu não comprei carro para carregar a esmolé. Dei um catucão no carro, quase que batei em mim. Eu disse, vá-se com Deus, patrão. O senhor não quis me levar, me deixou aqui só feito monge. O senhor está mesmo apressado, mas lembre-se de um ditado, devagar se vai ou longe. Eu deixei o pé de engar, emburaquei no caminho, andando aqui e acolá, devagar, devagarinho, cansado, muito cansado, com os pés estrupiados, o rosto da cor de brasa. Passei nos campos redondos, mas a boca da noite eu estava chegando em casa. Da minha casa lá para baixo, no oi d'água do riacho, na beirada dos buracos, no oi d'água dos macacos, eu vi um carro parado, o capua levantado, um homem e uma mulher. Eu imaginei, vou jantar, depois eu vou até lá para saber o que eles querem. Depois que eu comi bem, que enchi bem a barriga, sentei num sepo de pau, modo de tirar fadiga do cansaço da viagem. E para criar mais coragem, eu fumei o meu cigarro e disse para o irmão meu, vou ver o que aconteceu com os donos daquele carro. Quando eu cheguei lá, perguntei, o que já sucedeu, patrão? Ele respondeu, quebrei a barra da direção. Mas quando ele olhou para eu, quando me reconheceu, ele disse assim, amiguinho, me perdoe. Eu reconheço que errei, na hora que eu lhe deixei, na metade do caminho. Eu disse, patrão, isso não tem importância, afinal aqui já estou, já venci toda a distância, mas vamos mudar de assunto. Eu agora lhe pergunto, se não puder viajar, vamos lá para casa, jantar, tomar café e dormir. Andei-se em coelhada, com os cruz, com carne assada e trouxe a rede também e os travesseiros depois, só para mostrar para os dois que o mal se paga com bem.